Já tem gente pensando e já tem gente de olho nas próximas eleições presidenciais. Já, eu não sou uma delas. Nem pra apoiar ninguém e nem pra não apoiar ninguém. Você apoiaria o João Dória, acho que você tem bem esse perfil, Dória. Não apoiaria o João Dória. Dória Guiri. Não apoiaria o João Dória. Luciano Huck, apoiaria o Luciano Huck? Dificilmente, acho que a gente tem muita divergência ideológica e respeito. Apoiaria uma reeleição do Bolsonaro? Uma reeleição do Bolsonaro? Só se fosse um voto útil, só se fosse um segundo turno fosse ele contra o Ciro ou contra o Haddad. Mas depende, é muito como primeiro. É precipitado pensar em eleição quando o ano passado foi o ano eleitoral. Segundo, a gente não sabe quando são os candidatos. Terceiro, eu tenho, assim, olha o fenômeno da eleição passada. Na eleição passada, em determinado momento, o Dória era presidente. Em outro momento, o Ciro era presidente. Em outro momento, o Alckmin era presidente. E no final, o Bolsonaro foi presidente. Em quase todos os momentos, o Lula era presidente. Até caçarem a candidatura. E aí, que aliás foi impugnação, isso eu me orgulho muito, ter impugnado a candidatura desse presidente Lula, e graças também a... Porque na democracia não seria bom que todos pudessem participar? Não, porque na democracia não é ditadura da maioria. A democracia tem lei, tem regra. E se você não cumpre a lei, se você não cumpre a regra, você é vetado de participar do processo democrático. A democracia não pode ser confundida com o governo das multidões, que era justamente o que Aristóteles criticava. É o governo do povo. E o povo inclui a minoria e a minoria protegida pela lei. E quando nós descumprimos a lei, nós ferimos as minorias.